VOLTAMOS! Ai calma ai que eles já me pegam! Sempre tem outros prevenir aqui, com as costas na mão A gente já viu todos os Jettles, será? Acho que não Não sei Não sei Esse cigarro que parece um pênis Não, não, não Pocaria Pocaria, sai da frente esse cigarro Eu acharam todos os caras que são Cuidado Ai calma, o que que vai acontecer? Aqui Bom, queimei todas as minhas vidas aqui É um bom sinal para o futuro Eu achei que eu tinha tomado um Olha só, nós dois com um de vida, é um bom sinal isso 3 3 3 Ela faz o que você mais gosta agora Sempre cai desse dominó Por que José? Por que Chisuis? Vou usar o super agora, mas o super é péssimo nessa coisa Ops Bom Começamos É Foi só para esquentar um pouco Rápido Rápido Uou, uou, uou Será, a impressão fica é que o Daniel sozinho foi mais longe? É verdade Isso é fato Salve a série inteira Para ser perfeito nesse shopping Dá para ser Se vai ser, é outra história Tipo assim Olha só Olha só O Daniel está me ligando agora Desgraça Está tremendo minha bunda aqui Espera aí Eu gosto disso Mentira, é minha coxa Porque está no bolso Sim O bolso da bunda Que bolso, é a rachadura da bunda mesmo Para de me ligar, desgraça Não quero atender Olha só Olha só Olha só O Daniel O Daniel Eu tenho que te carregar de novo Tô desconcentrado hoje Valeu Mas de novo eu tenho que te carregar Minigo Ihhh, quero ver De novo eu tenho que ir até o chefe final É, vamos ver Vamos ver, né Porque o Daniel chegou lá Caramba Vamos ver se você consegue fazer o processo do Daniel Ah, posso que não Se você não conseguir, você vai ter que virar algo sexual. Que? Isso mesmo. Ah, eu já sou. Ha! Pior que tá o chefe lá que se não tiver smoke bomb, é o bagulho, mano. Aquele coelho lá. Bom. Ai ai. Dois. 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 Dá pra fazer o timing nisso aqui. Dá. Quatro. Três. Ah! Não. Eu não lembro qual que é isso. Acho que é a das garrafas de whisky. Ah, não. Justo o que eu não posso fazer, mano. Vai pro centro da coisa. Ah, justo o que eu não consigo. Agora tem que escapar pelo buraquinho. Mas que o smoke bomb é uma piada essa fase. Tem que escapar pelo buraquinho. A gente não viu a dança ali na cabeça. Ae. Mano. A gente não viu a dança ali na cabeça. não. Tem que escapar pelo buraquinho. Não tem que escapar pelo buraquinho. Um, por favor. Não vou. Porcaria. 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 Eita. É a última chave que a gente não viu ainda. Isso só. A gente só tirou. Ai meu deus, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que passar por cima. Como? Tem que passar da perna na plataforma. Plataforma vira sólido. Eita. Aqui no meu dedinho. Olha só. São umas garrafas. As garrafas eu não sei. As garrafas são muito chatas. Vamos lá. Sem perder vida agora. Oh caramba. Mano, não dá tempo de raciocinar nesse aqui. época até mesmo. Tão meio queira aqui. É uma garrafa. Lá para mim. Devemos ter um erro. Nota 5 Nota 5 3 Não foi daquele jeito O meu dedinho Bota a bundinha aqui no meu dedinho Fala menino Tô sacando isso pra não ir do dado O que você fez? Tô roubando o jornalizado Mulher aí 3, melhor 3 do que 1 Porque vai mais rápido Fica de olho aqui nos bichinhos com capuz Tá certo Tipo esse azulzinho Tipo esse aí Ó tipo esse aí Ai, levei da perraboa Tipo ali ó Ai droga, ai droga meu Deus Tinha outro na frente Ah, tinha outro na frente Aeee Foi facinho esse aí Vamo lá, vamo lá 3 3 Aqui ó Aqui ó Isso, meu dedinho Ai você Minha arca inimiga É Não é isso Tô caro É Oh Eita eita Pronto Pronto Pô Um smoke bomb é uma piada É, um pouquinho É Três 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 Eita eita Daniel Calma o dedinho aí Calma o dedinho aí Daniel Eu sei que você tem experiência com isso Calma o dedinho ai Percovida pra caramba nessa fase Não, dessa vez Eu acordei 2 em 5 segundos Percebi que você é enganado muito com as coisas que ficam girando Aquela fase do barco Eu acho que ganhou vida nessa fase Se não ia falar que eu só perdi 1 vida Ae Vai irmão Vamo lá 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 Agora tem que ser ó Aqui Aqui ó Você é o maldito Você é o maldito É ó É óbvio 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 Não faz isso É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio Tchau 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 Poxa Só não fica parado Poxa O pior é esse pequenininho aqui, maldito Caramba Poxa, já perdi as 4 vidas Eee, eee, eee Pera dentro aqui, rapaz Moreninho Ramon Bota essa bundinha no meu dedo Ah não Morre, morre É você É você, não Não, cavalo não Só dá pra ver direito com essas árvores Ah, não deu tempo de reagir Porque eu tava perto não Não Oh caramba Graças ao tiozinho de capuzinho Meu super foi sabotado Tapa na cara Quero ver você escolher 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 Galerinha tá meio fraca Aeee Aqui ó Aqui ó Não, não 5 galerinha animada 5 galerinha animada Gostar disso Tô sentindo que a galera não tá Não tá se esforçando como devia Eu sinto um relaxo Tô sentindo que tu vai morrer Tô sentindo um relaxo Não sei, não sei Ah, droga Ah, ah, ah Pelo menos não é os frascos de vidro É, eu prefiro Ah, vai o maldito Ah, vai se esforçar porque a pessoa não tá se esforçando É, eu vou esforçar meu tênis na sua bunda Você ouviu certo mesmo Vai pegar meu tênis e colocar na sua bunda Não, pegar meu tênis e colocar na sua sunga É isso que você ouviu Ah, eu tenho tênis, né Vai, vai, vai Tava achando que era ok, meu Você que tem a mente suja, hein Morre logo de graça Vai, 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 vai Vou confirmar isso quando o vídeo sair Você que ficou ouvindo coisas erradas aí É, quando o vídeo sair não vem É, eu vou confirmar quando o vídeo sair Você sempre ouve coisas que você deseja no coração Nice, só perdi uma vida Perdido 0 Perdeu 0 Un bydown Não, vou colocar meu tênis na sua sunga Aham, aham Só esperar o vídeo sair Pelo menos ganhou uma vida. Vamos olhar o lado positivo das coisas, do mundo. O nosso meu umbigo também. Tentar enfiar coisas no umbigo aí. Eu acho que tem um cãibra no umbigo. Será que tem como dar cãibra no pênis? Você sabe? Eita, Dioguinho. O que você está fazendo tanto aí que está dando cãibra, Dioguinho? Sua mão está peluda, Dioguinho. Vê essa palma da mão aí pra ver se está peluda. Nasce peluda na mão, Dioguinho. Já falei que não nasce. Toma esse dois aí pra você parar de ser crux. Quem é o Sérgio? É o Macaco. Não é o Macaco. Eu acho que não. Eu acho que é a bailarina. Eu odeio o Macaco. O cara da Elvore. O bendito cavalo. Toma na cara. Só pra parar de ser crux. Nossa, eu desei muito ninja agora. O cara levou dois sucos. A1h. O riocho. O que é? A1h. A1h. Aqueça a troca. A1h. A1h. Tchau. Fui embora. A1h. Tamo indo bem. Tamo indo bem. A gente tá pegando o jeito dos chefes agora, Daniel. Não, não sei o que é. Não sei o que é o problema, né? É a bola 8, é fácil. Eu só não fico no chão. Você diz isso, mas sou eu, né? Ah, 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 cara, meu Deus. Me dizia dessa bola. Caramba, esse roxo aí pulou mais do que deveria, mano. Ai, cara. Ae, quero ficar no vô, então. Aí, chegou. Aí, chegou. Aí, chegou. Agora é o 3. É o 3. É o 3. Aí, eita. Ah, não. Agora eu posso tirar 2 ou 3, hein? Meu Deus, Daniel, meu Deus. 2, 2. Ai, meu Deus, é agora. Não, eu já tô morrendo assim, tá? Morrendo o quê, tio? Ah, não? Quase sobrevivei a isso. Porra. Nossa. Agora eu sei como desviar isso. Eu tô fazendo o queijo. Ah, vai na cara dele. E... É, porra. Eu gosto desse jeito. Desse jeito é roubado. Na verdade, acho que é o jeito certo também. Teoricamente, se você ficar no meio, sem ficar dando parry nessas cartas rosas, só que tipo... É, é muito chato isso. Vai, né? Vai assim que a gente tem. Ah! Acaba o episódio... Ele me trolou. Trolou... Então, no próximo episódio a gente vê... Será que a gente pula? O quê? Todos esses chefes. Porque todo mundo já viu esses chefes. Pode ser. Acabou. Então, no próximo episódio a gente se vê no final. No King Dice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.